A gente tem saída contra a Ivern, não esquece de guardar o seu W pra isso Será que eu vou de Clins? Na tela nós temos aí então os talentos Você vê que o Colosso sumiu por conta dos nerfs Nós temos o Trovão aí no Echo C de Sangre, mas dá guerra pra Syndra? Frente, digamos assim, pra que seu atirador consiga formar tranquilo Chega por trás do Ranger, tenta a eliminação do Cabuloso Curar utilizado, mas é first Ele até utiliza o Curar, mas não vai dar tempo pra fugir Exaustão contra o Lusca, quem fica com a eliminação? O Sarkis, vai ter perseguição contra o Boca Jr Não, a Osh sabe qual a Aral tá sendo feita Eles tiraram agora do Covil, tem noção do HP A Margarida já foi eliminada Nossa, um daníssimo do Ranger A luta prossegue, por enquanto uma eliminação pra cada lado Tá rolando o Brigado na rota inferior também Foi Double Kill nas mãos do Boca Jr E aqui também abate Pro top, tem um Jason, destrói o Torre muito rápido Foco no Force Brick, é muito importante Isso aí, olha a briga agora O Forlant perde muita vida também Agora chega o Tuz na proteção O Forlant tá com dificuldades para sair vivo Já gastou seu flash e o Ranger fica com a bate E o Osh ainda vai continuar indo pra cima do Sarkis Nossa, aparece gameplay lá na rota inferior Killing Spree nas mãos do Boca Jr Perseguição contra o Cabuloso O dano é gigantesco Tá ticando ali o veneno Double Kill, o Boca Jr Inver Tá pro time do Alpk Tá pro time do Alpk O jogo vai se desenhando muito bem para o Operation Kino O time do Remo, lógico, tenta reagir Olha agora o Evroth, pode ser gancado pelo Ranger Não, tem flash o Evroth Volta no seu ultimate Diquedo tenta perseguição ainda assim Ultimate gasta agora A redenção é do Forlant E acabou que nem precisou Porque vai controlar o objetivo Provavelmente ficará nas mãos do Osh Que dá ali mais segurança Para ele trocar contra esse Jason Tutus Que provavelmente partirá ali com o Split Olha o Sarkis Pego aqui na rota do meio Lusca fica com a eliminação Agora sim, fica na mão do AD Carry O item principalmente Deixa o time do Remo um pouco acuado Para fazer as suas defesas Enquanto isso, o Lusca até ativou o Limear da noite Prevendo aí que poderia ir para cima Até daí, olha ele foi mesmo Utilizou ultimate e pegou no Tuz O Tuz acaba sendo pego Ranger fica com a eliminação Forlant continua agora Aprisionar pro Bocajuda Ele não consegue sair do controle de grupo O Osh chega muito bem também Double Kill nas mãos do Ranger Pode cair o Sarkis na sequência Três eliminações para Kino Que vai rumo ao Barão Um baile de rotação por parte do time da OPK O Osh por um lado O Bocajuda pelo outro Um grande flash ultimate do Lusca É difícil acertar isso com o Varus E o Lusca conseguiu Param e eliminam três jogadores do time do Remo Com isso abre espaço para o Barão Podem trocar ou devem trocar pela Tier 2 da rota inferior Já que o Evrote está lá há muito tempo batendo Barão feito no time da OPK A pop do Osh vai tentar parar Vamos ver se ele consegue O inibidor exposto ou até colocar o Super Minion Olha o flash do Bocajuda O Tuz não tem como sair do controle De grupo, muito dano sendo causado O ultimate do Cabuloso foi muito bom Mas não deram o suficiente Ótima rendição utilizar pelo Bocajúnior Olha os feitiços utilizados pelo time da Kino Deram uma grande iniciação contra o Remo E agora vão tentar entrar na base do Remo Foco nessa Torre Tier 3 O Remo com um a menos Tem que se defender Mas está complicado A Margarida não é o suficiente Muitas moitas ali Para até tentar atrapalhar os jogadores da Kino Mas não segura não O inibidor está exposto O time da Kino quer colocar Super Minion O Osh vai fazendo a linha de frente Não tem o dano necessário o Remo E com isso Super Minions na rota do meio Que piada tatia do Naruto ali Passou o ultimate do Lusca aqui reto Ele acabou errando Então vários do time do APK sem o ultimate no momento Mesmo assim a pressão continua Olha o Boca, o Cabuloso tomou duas flechas E perdeu mais da metade da vida Enquanto isso eles tentam manter esse cerco Esse inibidor Super Minions estão um pouquinho longe Tem alguns aqui quase na base Mas a grande onda que está vindo agora Está passando ali pela rota do meio Bem no meio do mapa Enquanto isso eles permanecem nesse foco Não teve muito como se defender o time do Remo E com isso Super Minions na rota inferior Queria destacar o Lusca para esse cerco Tem ali então três Tentando causar o dano Mas Super Minion é um campeão praticamente Olha agora o Bocajuno vai para cima do Cabuloso É o único alvo que não tinha bandeira Por isso o foco em cima dele Já está exposto o inibidor da rota superior Super Minions continua entrando dentro da base do Remo O time aqui não quer destruir os três inibidores Controlar todo o mapa E partir para a vitória Você percebe que o Tinkedo ele pega a margarida Ele joga a margarida no time do Remo Olha o Polk Tirou muita vida do Sarkis Redenção utilizada mesmo com a base ali do lado Não era só aí se recuperar Mas não dá para perder tempo Meu Deus o dano do Lusca Uma flecha contra o Sarkis A torre do Nexo já cai a primeira Foca ainda em cima do Cabuloso Tinkedo aqui na proteção Só está zoneando com as suas esferas da Syndra Osh vai fazendo a linha de frente Ranger a mesma coisa Tenta se defender no desespero O time do Remo Abraça o que restou da sua base Situação é dificílima Vai para cima e forte Não consegue causar o dano Cai mais uma torta As zone foram destruídas A luta estoura É a última luta pelo que parece do jogo Nexus está exposto Quatro jogadores batendo O time da Kino Vence a partida